Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Fala galera, aqui fala o vídeo trazendo mais um vídeo com vocês Dessa vez aqui estou com o Spiro K... 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 Não sei falar o último nome Spiro... K... 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 do que inglês e era pra ele tá falando algumas coisas aqui só como eu coloquei espanhol então não vai aparecer e aqui tinha um negocinho de escape então não tem como pular é o joguinho da steam de graça e antigo só que eu não quis baixar naquela época e agora que eu baixei eu me arrependi de não ter baixado antes porque é legal esse jogo é bonitinho os gráficos não é daquele jeito mas é legal não é até inglês a cortou a fala dele isso aí são pessoas da nave que pularam no mundo e esse é a gente que a gente tá pulando no planeta no caso esse planeta aí agora que aparece espiral que negate que negate e tem uma espadinha sendo formada com H e com o A eu só percebi isso agora opa bugou bugou alô oi então galera vamos criar o nosso personagem agora não queria a gente não queria ele 100% mas ele sempre vai ter um escudo e um uma espada e uma arminha no caso vou fazer um atirador que eu preferi gostei muito jogar mais com um atirador bom eu vou acelerar um pouco o vídeo aqui para vocês não ficarem aí né bah ah eu não sei se vou criar uma menininha eu acho que vou criar uma menininha então e aí Ah, putz, eu pôr o nome, eu sempre sou ruim com o nome, cara. Mas eu não sei por que finisse a PSG, agora eu vou ter que criar o nome. Aê, funcionou. Então, galera, eu coloquei o nome dela de Pietra 2i. Por quê? Porque eu entrei no meu Facebook para ver o nome das minhas amigas e escolhi um, no caso. E, bom, coloquei Pietra. Foi igual da Era Kingdom que eu fiz, eu não tinha nome feminino para colocar. Ah, aí eu entrei no meu Facebook, escolhi alguém, coloquei o nome dela. Bom, aqui está a Pietrinha. Ela tem essa arma normal, que você bate com o botão esquerdo. E uma pistolinha. Que recarrega agora, porque eu já fiz tutorial, não é para recarregar. Bom. Comen e espieta. Era e eu... eu não vou ler porque eu não sou bom de inglês, mas... Eu só vou concordando, vou deixar um tempo assim, para caso vocês queiram tentar ler. Aí depois eu passo. Bom, aqui fala que você pode cortar essas plantinhas aqui com a espada. Pode cortar essa pedra aqui também com a espada. Aqui também, pode cortar essa pedra com a espada. Porém, você pode carregar. Depois você dá um golpe, você carrega. Faz isso. Corta a pedra do mesmo jeito, mas nos inimigos dá mais dano. No caso, nesses slime aqui, dá mais dano. Eu acho. Tomara. Dá. Dá mais dano. E é meio ruim essa mira dela batendo, porque ela bate e vai indo para frente. Mesmo se eu não apertar o botão para ela ir para frente, ela vai para frente. Então, tipo, não vai para frente. Só bate, que ela vai para frente automaticamente. Bom, ali está mais para frente da fase. Isso aqui é para você abrir e recuperar um pouco da sua vida. E camaleão. Esses camaleão vão atrapalhar um pouco depois na fase. Bom, para mim não atrapalhou, mas pode atrapalhar um pouquinho na fase. Para mim, no caso, não atrapalhou. Mais para frente, vocês vão ver uns bichinhos que vão atrapalhar para caramba. Está travando um pouco, então acho que o meu áudio não vai ficar sincronizado com o jogo. Então, eu não vou falar tão assim o que está acontecendo, porque está meio travado o meu áudio. Pelo menos eu acho que é sempre assim, sempre está travado o meu áudio quando o jogo trava. Então, eu não vou tentar fazer as coisas mais lento para tentar arrumar, porque isso não vai arrumar. Eu vou jogar normalmente, como eu estaria jogando. Mas vocês vão ver meio travado. Por quê? Porque está carregando de novo o jogo. A gente tem que pegar isso aqui e mais para frente vocês vão entender. Você acha esses dois dragãozinhos? Olha isso. Mas se for frente, a gente vai ter que enfrentar um desses também. Ó, uma dica. Atira nesses bichinhos aqui com a arminha. Depois você enfrenta o boss com a... A... A mais normal. No caso é a espada. É, morreu. Agora a gente pega isso aqui. Ele vai falar um pouquinho e tal. E agora, se você perdeu vida, ele tira esse negocinho de vida. Caso você queira mais, quebra isso aqui e pega essas vidas. No caso, ele não me atingiu, então eu não vou pegar essas vidas. Mas tudo o resto eu pego. E agora a gente passa para outra fase, no caso. Pelo menos eu acho. É, leva o concluído. No caso, o tutorial. Bom, então aqui é onde a gente vai nascer. A gente sempre vai vir aqui. Essas coisas. Agora ele está falando para a gente fazer uma missão contra esses robôs zumbis. Que... Eu vou falar o que eu penso, né? Não o que eu acho. Não, o que eu acho, na verdade. Não o que a história está falando. Eu acho que eles estão sendo, tipo, controlados por alguma força e tal. Que mais por frente vocês vão ver o que é essa força. No caso, eu já vi e já derrotei essa força. Mas, na verdade, aquilo não é uma força e sim um... Bom, vocês vão ver. Aqui é onde você vai forjar as suas armas. No caso, que ele está falando. Qual faz, blá, 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 blá. E... Aqui, ó. No caso, você vem aqui e aperta o U. Ou você vem aqui. E você escolhe alguma coisa para ser o pá de nível. No caso, eu vou escolher a minha arma. Até esse forge aqui ficar open. E como ele não está open, então eu não peguei aqueles fragmentos lá. E aqui você não pode usar a espada. E nem o escudo. E nem outra arminha. Mas, bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vou acabando ele por aqui. Caso vocês queiram mais desse jogo. Eu vou trazer mais desse jogo, mesmo assim. Mas, deixa o seu like. E comente aí, caso você queira mais. Porque isso me ajuda muito. E me deixa mais... Feliz para trazer mais vídeos. Caso vocês estejam gostando. Eu trago com mais frequência. Porque eu me sinto feliz, né? E, bom, é isso. Nossa. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou. E foi. Tchau.